Olá pessoas lindas e maravilhosas, tudo bem com vocês? Vocês já sentiram o cheiro, o cheiro não né gente, o fedor que é uma batata inglesa podre? Então gente, a gente vai fazer o que? Fazer com que a sua rival, ela cheire, cheire, tenha um fedor insuportável e que ninguém vai chegar perto dela, por onde ela passar vai chamar a atenção mesmo, porque vai ficar muito, muito fedida, tá certo? E com certeza ninguém, nem a pessoa que você tá, nem outra pessoa vai querer ficar com ela, tá certo? Então se você é novo aqui já chega dando aquele like maroto, se inscreve no canal, compartilha o vídeo que é muito importante pra gente, tá bom? Então vamos lá, olha só, você vai pegar a batata, tá? E aqui dentro da batata você vai fazer um buraquinho, tá? Um buraquinho mesmo e vai colar... Olá gente, acabe hoje, tá? Com seu sofrimento, com seu desespero, pare de ser humilhada e faça a pessoa comer na sua mão com essa grande amarração definitiva que custa apenas 50 reais. Se tem alguém atormentando a sua vida, faça uma separação, tá? Coloque vizinho pra correr, tá bem? Também custa apenas 50 reais. Entre em contato e reserve sua vaga enquanto tem tempo. Colocar o nome da rival, tá? Posso colocar foto? Gente, a foto pra mim ela é sempre mais importante do que o nome, por quê? Porque a entidade vai ver rosto, tá? Vai encontrar a pessoa e quando você trabalha com nome é muito mais difícil, tá bom? Então, eu prefiro trabalhar com foto, principalmente pra fazer trabalho, tá? Porque pra mim trabalho sem foto não funciona. Por isso que muitas vezes alguém... Ah, mas eu não tenho foto, então não dá, gente, pra fazer, tá? Mas você, como é a sua energia que tá aqui, que você vai colocar, tá? Não sou eu que vou tá fazendo pra você. Então, você pode tá fazendo com o nome da pessoa. Agora, se for outra pessoa pra fazer, é sempre bom utilizar a foto, tá, gente? O que é que você vai fazer? Você vai cavacar, fazer um buraco aqui em cima, tá? E vai enfiar o nome da pessoa aqui dentro, tá? Vai tapar, pode colocar palito de fósforo, palito de dente, pode colocar prego. E você vai colocar isso, sabe aonde? Em um pote. Gente, não dá, né, pra colocar aqui. Você vai colocar em um pote. Pode ser um plástico de... Pode ser um pote de plástico, tá bom, gente? Ó, é só colocar o nome da pessoa aqui dentro. Só colocar aqui e colocar em um pote de plástico. E enterrar, gente. Enterrar. Isso daqui vai ficar tão podre, tão podre que ninguém vai aguentar. Então, tem que ser enterrado. Cigandinha, eu posso enterrar no cemitério? Pode sim, meu bem, tá? Pode sim, não tem problema não, tá? Pode enterrar na encruzilhada. Pode enterrar onde você achar que deve, tá? Só não vai enterrar em um lugar bonito. Porque você sabe, a gente tá fazendo pra o mal, tá? Então, você não vai enterrar em uma árvore bonita. Não. Enterrou, você vai entregar a quem? A o João Caveira, tá? Entrega o João Caveira e ele vai dar o destino, tá? Vai fazer a pessoa ficar do jeitinho que você quer. Você vai pedir que essa pessoa fique fedorenta, que ela não consiga ficar com mais ninguém. E você vá, vá pedindo, tá certo? Então, é isso, gente. Se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo que é muito importante pra gente, tá bom? Beijo, beijo. Tchau, tchau. E que para o xalã nos abençoe sempre, meus amados.